Fala pessoal, tudo bem com vocês, fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu quero estar ensinando como vocês podem fazer o processo Para estar aumentando as letras aqui do seu Galaxy Tab A7 Lite Para você fazer esse processo é muito simples Primeiramente você pega, tá? Vem aqui nas suas configurações Acessando as suas configurações você vai descer um pouco E procurar pela opção que fala sobre visor Encontrando a opção de visor você clica na opção de visor, tá? Clicando na opção de visor você vem em tamanho e estilo da fonte Clicando em tamanho e estilo da fonte você consegue fazer o processo de alteração Quanto mais perto tiver desse asinho pequeno, menor a fonte vai ficar Quanto mais perto tiver desse A maior, maior a fonte vai ficar Então como o nosso intuito nesse vídeo já está aumentando a fonte A gente vai começar a passar ela para o lado um pouquinho Certo? A gente passa uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Esse é o máximo que a fonte pode estar chegando, vocês podem ver Eu não gostei bastante, então vou diminuir bem para cá, certo? Não esqueça que é ok para a gente estar utilizando, tá? Então eu vou estar deixando ela Então é basicamente esse o vídeo, dessa forma que você pode fazer esse processo Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu só queria passar só para mostrar para vocês a diferença que fica, tá? Mas eu sempre deixo aqui Então não esquece de deixar o like, certo? Até o próximo vídeo aqui do nosso Galaxy Tab Valeu e foi!